Eu vou spawnar um cavalo, hein? Cavalo! Ah, faz uma fornalha, faz uma fornalha. A fortaleza, vou... Faz uma fornalha. Faz uma fornalha. Vou fazer uma fornalha. Faz uma fornalha. Eu vou fazer uma fornalha. Rápido. Por que que eu tô pegando madeira, então, se eu tenho que fazer uma fornalha? Ué, não, pega a pedra, eu pego a madeira. É, mas... Como é que eu vou pegar a pedra sem ter a madeira? Cala a boca! Tá grosso. Ó, aqui ó, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não, mas eu já fiz aqui, ó. Sério? Aham. Fez nada? Não, não a fornalha, eu fiz a picareta. Tá, mas e a pedra? Tô pegando. Quantas você tem? Uma, duas, três, quatorze, que isso, que bom é essa? Cinco, dezenove. Tó, tó, tó. Faz, faz. Eu tô com... Ah, você já fez uma inteira, tá, show. Agora, é, ó só, olha, abra a fornalha, abra a fornalha, abra a fornalha. Vou botar uma madeira. Uau, uma madeira. Calma, porra, embaixo. Meu Deus. Entendi, não, gostei. Era pra acontecer. O que você fez de errado? Eu não sei, o que você fez de errado? Calma, ó, calma. Você é burro, cara? Calma, calma, calma. Aham. Tá indo. Aham. Ah! Fênix. Qual que é o sentido? Não tem sentido nenhum, velho. Tô esquentando madeira de outro tipo. Calma, como assim? Eu tô pegando mais madeira aqui. Tô esquentando a branca. Racista. Ah, mas será que essa aqui sempre vai dar o bagulho de pedra, então? E se eu esquentar... Não, porque eu esquentei do... Hã? Que? Meu Deus do céu. É aleatório. É aleatório. Isso não faz o menor sentido, velho. Meu Deus, pega madeira. Isso não tem o menor sentido, velho. Não funciona. E se eu esquentar um iron golem? Ravioli, Ravioli. Oi. Paz. Com a sua paz, olha o que eu faço! Eu achei que é mais... Vem cá, vem cá, vem cá. Como eu tenho nove bagulho, eu vou fazer outra fornalha e a gente vai esquentar a fornalha na fornalha. Fênix, eu bati no golem. Eu bati no golem. Foda-se, eu tô esquentando outra fornalha. Fênix. O golem. Meu Deus, ele travou em mim. Quebrou. A fornalha quebrou. É, Ravioli, eu tenho uma fornalha vermelha. O que que... Ai! Caralho, tomei um tapão. Então, beleza. Olha isso aqui, olha isso aqui. Cadê? Tire um furnace. Parece foda, não parece? Caraca. Eu preciso de mais pedra. Já tô esquentando mais. Boa. Você esquentou pedra? Não, tenta esquentar pedra, tenta esquentar pedra. Você acha que pode vir algo melhor? Eu acho que... Eu tenho que tentar esquentar uns bagulhos lá da vida, tá ligado? Nossa! Eu esquentei e veio o command block. Aqui? Aqui, ó. Dá pra usar? Não dá pra colocar no chão. Não. Será que dá pra esquentar ele de volta? Dá! Isso não faz o menor sentido, velho. Eu vou fazer uma espada, eu vou esquentar. O que que veio? Nossa, veio... Nada a ver, vou fazer uma espada. Não, mas aí a gente esquenta de volta. Foda-se, eu quero esquentar minha espada. Eu não consigo, deixa esquentar minha espada. Deixa esquentar, ai, velho. Aproveita e pega carvão pra gente. Nossa, você só levantou a cabeça com uma tristeza. Para de pegar as coisas, eu quero ver também, velho. Não é possível. O que que isso faz? Olha, lê a legenda. Hot Sword. Eu tenho uma espada hot. Ela não é tão hot assim. Ela deu três corações imedidas. Que? Que isso? Ravi? Alô? Alô? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas tá incrível. Mano, ele é muito forte. F. Mano, você esquenta uma picareta de pedra então. Boa, boa, boa. Eu vou esquentar o bagulho de sapling, foda-se, da árvore. Oxe. É isso, não me importa. Hã? Que isso? Coloca num bloco de grama, tá escrito, eu acho. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Fênix, Fênix. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Me ajuda. Opa, tudo bom? Como é que você tá? Minha picareta é uma hot pick. O que que isso quer dizer? O que que é uma hot pick? Não faz nada? Au! Ah, ela só é quente. Tá, mas ela não faz nada? Não é igual a espada, não. Como é que você fez pra atirar bolas? Deixa eu ver, mas dá o que aí? Joga aí pro pai. O pai domina. Não dá nada. Será que ela é rápida pra minerar? Talvez. Tu roubou a minha picareta, né? Uau, ela é muito rápida. Vamos achar uma caverna pra fazer uma de ferro? Vamos. Ah, vamos fazer um negócio primeiro? Vamos tentar achar esmeralda, pra esquentar esmeralda? Vamos. Tá. Pra esquentar esmeralda? É, foda-se. Dá pra esquentar esmeralda? Ah, nessa for nada, não dá, não. Oxe, você tá maluco? O cara esqueceu. O que que é o vídeo de hoje? Ele esqueceu. Achei carvão. Pega carvão, então, também. Pega carvão. Mas não era pra achar esmeralda? Mas esmeralda tem aqui com... A gente troca com os arrombados. Olha, você é muito inteligente às vezes, sabia? Não é possível, viu? Cadê o bagulho de pão? Procura pão aqui. Quer o meu pau? Foda-se. Um fênix. Eu tenho cinco ferros. Certo. Nem sei como. Eu acho que é do golem. Ah, acho que achei pão. Meu Deus, alguém entrou na minha alma aqui. Tá, show. Cadê a fernária? Tá lá. Só lá. Eu vou pegar o bagulho. Ah, e se eu esquentar trigo? Calma, eu vou esquentar a espada de ferro. Calma, calma. Porra, vamos fazer outra. Eu quero mais. Eu vou fazer... Pega pedra, você tem pedra? Nem sei como é que a gente transforma. Tenho, tá. Dropa pedra. Nossa, vem um disco de música. Cadê a craft? Na espada de ferro. Tá aqui, ó. Vem um disco de música na espada de ferro. Eu tô muito triste. É sério isso? Aham, é sério isso. Ah, deixa eu... Porra, você vai tentar o disco agora? Eu vou. Por que você bota o cinco? Não vai sumir o cinco? Não. Ah, vai aparecer... Que velho. Tá meio o nome de golfinho. Saber que o time tá um golfinho? Saber que... Olha só. E que seu golfinho parece que tá com dor de barriga? Foda-se, vai se foder também então. E se esquentar uma cama? Esse cara tá maluco. Eu ganhei um colete. Não é um colete, é um... Eu ganhei um pão. Um colete? Virou jogo de... Hã? Eu ganhei uma torrada, vem ver. Nossa, porque é realmente um pão e um colete. É tudo igual. Toma uma torrada. Oxi, é uma torradinha. É uma torradinha, meu. Ou ela recupera bem, hein? Sim, velho. Vai, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Tome, Mirce. Tome, Mirce. Bom dia. Porra, você tá maluco, velho? Eu botei todos os trigos? Cadê os meus trigos? Serve esse? Ah, você me deixa doidinho, sabia? Mano, esse golfinho vai ficar pulando aqui? Só pra saber. Não sei se quem tá o golfinho. Conseguiu esmeralda? Não, não, não. É isso. Não consigo falar. Ó, tem que achar só aquele porra. Tinha um arrombado aqui que trocava trigo. Aonde? Tava aqui perto da plantação. Ele sumiu agora, velho. Mas ele trocava. Tem um ali perto da... Achei um cara de fazenda. Achei! Achei! 22 potatos por uma esmeralda. Ou 22 cenoura por uma esmeralda. Tá, cadê? Cadê? Não, não, não. Mas é de trigo. Precisamos que troca trigo. Mas cenoura não rola? Bruco não sem profissão, então. Ele não pode ser desempregado? Esse é o que significa sem profissão. Achei! Trigo por uma esmeralda. Achei. Aonde é onde você tá? Aqui comigo. Onde é com você? Menos 190, 160. Aqui ó, aqui ó. Ó o trigo. Tá, show. Peguei. Eu acho que vou fazer mais torrada, mano. Essa torrada é muito boa. Você sente sabores aqui no Minecraft? Ah, me deixa em paz agora. É. Porra, essa Black Smith não é aquela mesa lá de coisa? Ah, o que ele dá? Nossa, que merda. O que que ele dá? Carvão por... O que? Isso é show demais. Você não tem carvão. Tem. Me dá carvão. É um carvão. Pega pra nós, pega pra nós, pega pra nós. Ai, que isso? Por que que ele bateu em mim? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Por que que ele veio pra mim? Mano, ele é muito rápido. Eu vou morrer. Ele é muito óbvio. Que que é isso, velho? Carralho. Ele tá me batendo também. Meu Deus. Por que que ele é tão puto? Que que é isso? Ah! 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 Eu não tô vendo aqui, não. Prende ele. Prende ele no buraco. Prende ele. Eu tô pegando fogo. Morreu. Ele não morre. Ele não morre. Boa. E ele não dropa nada. Você pegou armadura, pelo menos? Caralho, você tá inteiro de armadura. E eu? Só deu pra pegar um... Então me dá metade. Nossa, ele dá a cauda. Foi metade. Olha que arrombado. Olha que arrombado, velho. Foi metade. Eu não tentei esquentar essa madeirinha aqui, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Que? Eu vou fazer um bagulho. Vou pegar outra fornalha e vou esquentar essa fornalha aqui. Tô até com medo. Como é que a gente vai pro Nether só pra saber? Ah! Ah! Ela some. Ah, tá. Ela é essa cor que eu não sei o que é. Como é que eu faço? Eu vou colocar armadura. Ah, eu vou perder a armadura, eu não vou? Ué, consumiu os carvão? Ou tu pegou? Não, eu tô com carvão. Tô com carvão aqui. Então coloca o carvão aí, cara. Não, coloca todos. Você tem, né? Mas a gente... Mano, é minha essa armadura, velho. Não é possível. Ó, aí fica mais igual. Nossa. Ai, que bonitinho. É Rosinha, que bonito. Vai dar o Fire Resistance. É Rosinha. Pega o bagulhete para tu. Aí eu vou pegar a calça para mim. Show. Ah, Fire Resistance. Fire Resistance. Mano, a gente tem que achar diamante pra ver se funcionar. Você tá ligado, né? Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Desce aqui, desce aqui. Mas e as coisas? Tem água lá embaixo? Não, eu pego. Tem água lá embaixo. Tá muito escuro. Tem água lá embaixo, Ravial. Não tem água lá embaixo. Olha lá. Olha ali, ó. Olha lá. Olha ali, ó. Vou ser um merda, Ravial. Eu quero que você saiba, que você é um merda. Vamos descer. Vamos descer nesse seu buraco, então. Nossa, que frase boa. Que frase boa. Nossa, o capacete é assustador, velho. Não dá pra quebrar. Demora pra quebrar. Ué, tenta, tenta. Continua. Quem sabe só demora mesmo. Não existe quebrar tudo, né? Vai ser muito triste. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Eu vou até o final mesmo? Sim. É que eu vou até o finalzinho mesmo? Vai. É? Vai. Até o finalzinho? Tá, vamos descer mais, então. Tá muito escuro pra mim. Deixa eu fazer uma tocha. O cara é muito rápido, velho. Mano, essa careta de fogo, ela quebra muito rápido, cara. Ela é pior que de ouro. Não fala assim. Eu tô de madeira, velho. A gente precisa fazer a fornalha tudo de novo, você sabe, né? Mas é só juntar duas fornalha, tá de boa. Por que não juntar três, então? Nossa, você quer diminuir o tempo do meu vídeo, é isso? Quero. Achei. Sério? Terra. Eu vim igual um louco, velho. É nível seco, eu não sei nem o que eu tô procurando, cara. É obsidian, diamante, qualquer coisa que possa ser interessante. Caralho, rimou. Meu Deus, sai daqui, velho. Que foi, que foi, que foi? Redstone. Porra, mas a gente não tem nada pra pegar. Eu tenho três ferros. Dá pra fazer sabe o quê? Ah. Uma pica de ferro. Achei alguma coisa, achei alguma coisa. Achou? Achou? Peraí, peraí. Tem uma dungeon aqui. Opa, tudo bom? Vai lá, vai lá, bate neles. É, não quero. Cadê a crafting? Ah, você já tem essa fornalha? Eu acabei de fazer. Ah, tá explicando. Ó, tem mais ferro aqui, tem mais redstone. Você vai esquentar outra fornalha com outra fornalha? Vou. E aí nós tem que achar diamante, mano. Tem alguma coisa aí? Nada. Quer dizer, tinha... E se eu esquentar essa name tag que eu acabei de achar? Name tag? Isso é muito aleatório, vai. Ué, vai que vem algo bom. Vai, vai, vai. Não. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ok, franguinho. Eu preciso de uma picarita melhor, velho. Defina melhor. Tem diamante, tem diamante aqui. É sério? Eu não consigo quebrar, só. Eu achei lava também. Eu tenho picareta de ferro. Pega lá, pega lá. Você fez o balde? Fiz. Dropa aí pro pai. Mano, a outra name tag deu 16 netherite ingot. É sério isso? É sério. Agora que eu percebi, tipo, eu só peguei, aí eu fui ler. Caralho, mano. Tá vendo? Bota água nesse bagulho pra gente pegar o obsidian também. Ó, ele tampando a lava aqui, arrombado. Félix. Oi. Eu sou burro ou quê? O que aconteceu? Não dá pra fazer picareta de netherite? Nossa. 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 Isso aconteceu realmente? Isso realmente aconteceu. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Dropa o balde pro pai. Que que eu... Tó. Porra. Era pra errar aí todo. Dropa, eu quero diamante, eu quero diamante. Todos, me dê todos. Vai ficar querendo. Nossa. Sete, nice. Sete. O que eu vou fazer com esses netherite angles? Não sei. Você tem outra fornalha nova pra tentar colocar o diamante? Tá. Não, tem que fazer. Eu tenho pedra aqui também. Ah, não. Essa é a certa, tá certa. Essa é a segunda. Certeza? Ah, tá. Beleza. Vai, vai, vai. Que que vai vim? Que que vai vim? Nossa. Mas aí é triste. Não, não é possível. Tenta outro. Eu não vou tentar outro. Quero que se foda também. Vou fazer um bagulho de diamante. Eu vou tentar obsidian. Vou tentar obsidian. Pô, a gente tem fire resistance. Dá pra nadar na lava. Ah, é verdade. Tinha esquecido disso. Será que tem diamante debaixo dessa lava? Não sei, não sei. Tenta fazer um arco. Você tem bagulho pra fazer arco? Não tenho teia, não. O que é isso? Só pra saber. É... Villager. Vê se um deles faz arco. Vê se um deles faz arco. Tá todo mundo invisível. Boa sorte. Eu acho que não, hein. Nossa, fez batata. Tá bom. Vou fazer bagulho de obsidian, então. Nossa, eu cliquei sem querer com o botão direito e achei alguém aqui. Oh! Que isso? Que que foi isso? Portal. Eu tenho um portal. Eu tenho um portal. É só clicar e aparece? Ah... Acho que não. Será que é porque não tem espaço? Será? Peraí, deixa eu acabar um espacinho aqui, ó. Como se fosse um espaço de um portal. Ai! 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 Se fodeu. Se fodeu. Ladrão! Ladrão! E agora? Tá, vambora. Vamos pegar o bagulho. Vamos pegar os negócios do Blaze lá e foda-se. E a fornelha vai ficar aí? A fornelha. Mas como é que a gente leva com a picarela de diamante? Tem que fazer outra. Não, tem... Não sei, tenta aí. Não dá, velho. E se eu esquentar a de diamante? Ah, ah... Ah... Estou esquentando a de diamante. Ih, eu não consigo. O que é de diamante? Calma. A picareta. Ué, esquenta. Você tem coisa pra esquentar? Ah, não tem o carvão. Tenho, é. Bota ali. Então, beleza. Bota o bagulho aí pra esquentar minha picareta. Tá esquentando. Tá esquentando. Ah, não. Eu perdi minha picareta. O que que veio? Ai. Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Foda-se, vamos pro Nether. A fornalha vai ficar aí? Ah, não tem o que fazer. Tá, Ravelli, a gente precisa de uma missão agora específica. Tem um villager aqui. Oxi. Mano, meu shader ligou do nada. Tá, a gente tem uma missão, Ravelli. O que que é a missão? Achar a lágrima do Ghast. Achar não, né? Então, temos que matar o Ghast. Sim. Bora, melhor de achar, melhor de achar. Ali, ó, tem uma arrombada ali. Ó, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar. Cadê? Vem cá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aham, aham. Aí eu vou esquentar o arco. Eu não tenho coisa pra esquentar. Bota alguma coisa aí. Boa. Você tem um arco também? Eu acho que eu tenho. Tenho. Pode dar ali também, você vai ver. Ó, ó. Quer ver? Esquentar o meu. Quer ver? Esquentar o meu. Quer ver? Calma. Quer ver? Calma. Ó, lá longe o arrombado. Só que a gente não pode matar ele lá, ele vai cair na lava. Quero ver. Que isso, Félix? Eu acho que não foi uma boa ideia. Félix, tem um exército. Eu acho que não foi uma boa ideia. Socorro, tá? Easy, olha aqui, otários. Eu vou morrer, Ravelli. Eu morri, Ravelli. Fala, como é que a gente mata esse Ghast sem cair na lava os bagulhos? Eu não sei, Félix. Porra, você é horrível, né, Félix? Meu Deus, fudeu. Tudo bem. Mata ele, mata ele. Não mata, vai cair na lava. A gente precisa do bagulho. Meu Deus. Não. Nossa. Por que você caiu na lava, Ravelli? Foi mal. Não. Eu te odeio, Ravelli. Eu te odeio. Vai, mata logo. Não deixa cair na porra do bagulho. Matei. Caiu aqui, ó. Nossa, caiu um monte. Olha isso. É sério? Nossa, eu ganhei 30. E tem outro caixa? Dropa, dropa, dropa. Dropa, Ravelli. Dropa. Nossa, você quase dropou na lava. Eu ia ficar muito puto. Ravelli. Ah, tá aqui. Que susto, porra. Tá bom. Ok. Aqui. Aqui. Eu não tenho coisa pra esquentar, Ravelli. Eu não tenho coisa pra esquentar. Esquenta. Ravelli, esquenta. Eu não tenho coisa pra esquentar. Eu tenho. Bota, bota lá. Me ensina o que eu tô atirando. Nossa, você acertou um guest. Eu tomei uma. Peguei isso. É um polvo. Que isso? Hã? Sumiu o polvo. Aperta 5. Eu tenho um little guest. Olha isso. Eu tenho um guestzinho. Sim. Ah, Rave? Ah, esse é um otário. Não é possível. Foda-se agora. Foda-se. Meu Deus. Ai, eu vou morrer. Eu ainda morro. Eu não sei se você lembra, velho. Meu Deus do céu. Caralho, que incrível. Oi, é muito rápido, cara. Mano, vamos achar agora o Fortaleza, então. O Ender Dragon. Que isso? Caralho. Vamos achar Fortaleza. Vai igual um louco. Cadê? Tá. Vamos ver quem acha o primeiro, vai. Aham. Não tem Fortaleza. Achei. Achei, 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 achei. O cara estava preparado? O que é isso? Tá, vai lá. Vamos achar os arrombados. Vamos achar os arrombados. Quase me queimei aqui. Tá de boa. Sabe por quê? Porque eu sou o fogo queimado. Então, beleza. O que está acontecendo aqui? Pronto. Tem oito Blaze Rod. O quê? É. Como? Matei dois, veio oito. É sério isso? É sério isso. Então, vambora. Tem o Wither também. Vamos achar o bioma dos arrombados? Calma, mano. Usa, Enderman. Tá, procura um arrombado. Mano, caiu uma cabeça de Wither. Sério? Sim. Ó, pra mim também. O que será que dá se a gente assar elas? Mano, é porque esse arco tem loot, não é? Certeza que é isso. Precisa estar dropando um monte de coisa. Procura o bioma dos arrombados. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, Fênix. Oi? Por que você me lavou, velho? O que é isso? Incessível, velho. Ué, acho o bagulho dos Enderman. Mano, isso aqui é muito divertido de ficar atacando o Flash. Mano, meu Deus. Achei, achei aqui. Aqui. Nossa, tá tudo travando, velho. Mata logo esse Enderman pra gente ir embora. Não dá pra matar no arco. Tu tá zoando. Se a gente encurralar ele com o arco. Vamos encurralar ele com o arco. Como faz isso? Você atira de um lado, eu ativo do outro. Essa é a tática? Então procura Enderman. Achei, achei um, achei um. Achei um. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Nossa, tá travando pra porra, mano. Deixa ele iniciar uma. Eu olhei pra ele. Eu olhei pra ele. Eu olhei pra ele. Meu Deus. Ele tomou dano de queda. Ah, eu tô vendo ele aqui, mano. Nossa, mas tá muito travando. Pô, eu acertei. Aí, eu acertei. Eu tô acertando. Eu matei? Eu matei. Viu 16 Ender Pearl. Eu peguei 12. Vambora, vamos sair daqui. Vamo aproveitar que tá tudo travando. Vambora. Eu não sei nem onde você tá. Ah, eu vou embora. Meu Deus, a gente tá em cima do gelo. Meu Deus. Tá, tá tudo bem aí. Aí, vamos fazer o seguinte. Você tem pedra ainda? Crafting. O que tá acontecendo? Porque tá chovendo. Oi? Você tem bagulho pra fazer outra fornalha? Hum, eu só tenho aquela pedra. Mas eu acho que deve dar, né? Ah, eu tenho uma fornalha aqui comigo, você viu? Bota pra esquentar, bota pra esquentar. Nossa, mas eu três... Ai, o que que é isso? Ó! É de diamante! Tá, agora é o seguinte. Vamo botar a armadura de novo pra ver se dá upgrade? É sério? Bota, bota, bota. Isso é a gente perder a arma. Eu não consigo colocar. Tem coisa pra colocar? Pra esquentar? Porque ela não tá... Tem... E joga o borde dos blazes pro pai? Ele tá meio usando de lixo. Ah. Uh, você já fez. Show. Ah, 16. Por que a gente não bota isso? Vou botar isso. Mas eu queria... Sinto muito. O que que isso faz? Segura o shift pra explosão. Eu não vou segurar. Ai, que medo. Eu não vou segurar aqui. Ai, meu Deus. Não funciona. Será que eu tenho que estar completa? Olha a minha mão. Cadê? Que isso? Tá, parece igual. Qual que é a diferença? Ela tá mostrando uma outra localização e fala que tá a 1.641 blocos de distância. Deve ser stronghold. Mostra em... Mostra em quê? Em metros? Eu quero ver. Deixa eu brincar, deixa eu brincar. Deixa eu brincar. Tá, tá, tá. Caralho, quantos você tem? Ah, é isso mesmo. Só que será que a gente tem que fazer várias? Então, mas será que no portal não? Tá ligado? Tipo, a gente tem que esperar fazer. Leva normal, é. Leva normal no portal. Então, tô esperando fazer aqui. Não, não. Mas leva normal. Tá, tá. Deixa eu fazer minha armadura, então. Beleza. Você não quer fazer a sua também, não? Vou. Tá, Raim, quer testar o bagulho? Que bagulho? A armadura? Ah, será que a gente falhou na missão? Não parece que tá indo. Parece que tá normal. Ah, deixa eu tentar a última coisa. Vamos tentar aproveitar que eu tenho... Será que é batendo? Pera, segura o shift. Deixa eu só esquentar essa espada aqui. Espada de diamante. Se não for nada, eu vou ficar triste. Segura o shift. Tô segurando o shift. Tenho. Tá. É. Tá. Só que explodiu tudo. Não é possível. Tá, vambora. Vambora pro bagulho. A gente pode voar, né? Podemos. Bora, bora, bora. Tá pra cá, ó. Tá pra cá. A gente tá muito longe. É por aqui. É por aqui. 62 blocos. Não, pera. 72. Ué, aumentou. Ah, é porque conta a distância pra baixo. É isso mesmo. Tá, vê onde tá indo. Aqui, ó. Aqui, tá descendo aqui. Tá descendo aqui. Desceu? Ó. Aqui. Vambora, só descer. Vamos lá. Eu fui burro. Eu fui burro. Você foi muito burro. Que isso? Fênix? Oi? Por que que... É que eu spawnei um monte. Bora. Tá, tamo seguro. Tamo seguro, vai. Ok. Só porque isso aqui vai demorar um pouco, né? Quantos blocos tá de distância? Você aperta aí. Deixa eu ver. 11. Aí, ó. 8. 6. 4. 2. É. É pra ser por aqui. 5. 7. Ah. 16. O que? 16? Tem picareta? Meu Deus, o cara é um monstro, velho. Nossa, tava me irritando. Tem, tem. Cava mais pra baixo? Cava mais pra aquele lado lá. Achei, 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 achei. Meu Deus. Ah, ok. Tá. Ah, mas procura agora o bagulho, né? Procura o portal. Tem tocha? Ah, não. Não precisa não, não precisa não. Não? Não, não precisa não. Meu Deus. Meu Deus, é tudo fechado. Mano, onde é que é esse bagulho, velho? Achei, 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 achei. Achou? E tem 3 olhos. Tem 3 olhos, olha isso. E esse olho funciona. Oxi, é infinito mesmo esse olho. É? Dá pra usar também? Aham. Então show, vambora. Mano, isso vai ser muito fácil, né? Ok. Isso vai ser easy. Foda-se, eu vou tacar a flecha igual um louco, só. Ele não vai explodir nada. Não vai acontecer nada. Esporte de bagulho. Eu tô no dragão. Eu tô no dragão. Eu tô no dragão. Eu tô louco no dragão. Isso é muito easy. Olha isso, mano. Dá muito dano. Explodiu tudo. Vai. Explodiu tudo já? É, aham. Eu nem tô vendo o que tá acontecendo mais. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá tomando muito dano. A gente errou um monte, você viu? A gente errou um monte. Ok. Falta pouco. Mano, easy. Easy, é isso? É easy. A gente morre. Mano, isso foi o mais rápido que a gente já matou o dragão. O que que é isso? Não dá pra pegar o ovo dele e esquentar o ovo dele. O que é isso? É o fogo queimado, fogo queimado, só pra você. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder.